De mi golação terceira, de mi vida por favor, dores e grima de nós Quero que vai mais, quero que vai mais, quero que vai mais 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 De mi golação terceira, de mi vida por favor, dores e grima de nós Quero que vai mais, quero que vai mais, quero que vai mais Quero que vai mais, quero que vai mais